Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Desculpa esse brilho que vocês estão vendo aqui no fundo, é porque esse horário que eu tô gravando aqui, que é na parte da tarde, é a hora que o sol vai lá pro oeste, né, e começa a se pôr, ele começa a pegar bem na minha janela e começa a pegar aqui o fundo. Daí não tem jeito, não tem como fugir desse brilho aqui de fundo, mas bora lá, o que importa é que é o conteúdo, gente. Hoje nós vamos falar, sim, de perfume árabe. Eu tô tentando aqui, a gente tá aqui no Sandra todo dia, se eu não me engano, esse daqui é o quarto e último vídeo que eu vou postar sobre perfume no Sandra todo dia. Depois eu vou me limitar a postar dois vídeos por mês, uma semana sim, uma semana não. Eu vou postar vídeo falando de perfumes árabes, porque é um assunto que tá muito em alta, assim, sabe? Eu vejo poucas blogueiras brasileiras falando sobre o assunto e a minha intenção nesse vídeo é poder tentar passar pra vocês um pouco sobre cada um deles, caso vocês queiram se aventurar e escolher melhor o perfume árabe que vai fazer o seu tipo, tá? Que você vai se encantar mais. E o tema do vídeo de hoje que eu escolhi foi falar dos... Peguei os meus top 5, porque a Latafa é a marca mais famosa, pelo menos pra nós aqui do Ocidente, ela é a marca mais famosa de perfume árabes que tem, né? Do Oriente, entendeu? Então, o que que acontece? Existem muitas marcas, não tô dizendo que existe uma só, existem muitas, existem marcas muito mais caras, marcas de perfumes árabes de nicho, mas digamos que a Latafa, ela é a mais famosa, é a que mais tá se sobressaindo dentre todas, né? E, assim, é pelo preço? Ela é a mais barata? Não, porque eu tenho outras marcas de perfume, como a Afnan, Maison Alhambra, a Cadillage tá mais ou menos na mesma faixa, mas ela tem perfumes ok, eu acho que ela tem a maior quantidade de fragrâncias, né? Pelo menos das marcas que eu conheci até agora, a Latafa, ela dispara, assim, demais nas fragrâncias dela. E eu, gente, eu acho que eu tenho cerca de 20 perfumes da Latafa, tá? Será que é 20? Talvez um pouco mais, gente. De 20 a 25 perfumes árabes da marca Latafa. Das outras marcas, eu limito a 5, 4, 3, 2, 1, mas a Latafa realmente é a que disparou. Foi a que ganhou meu coração, não vou falar em primeiro, a segunda vista, porque o meu primeiro perfume árabe já foi da Oriêntica, não foi da Latafa. Mas o segundo foi da Latafa, que é esse daqui, e apesar de ter sido o segundo perfume árabe que eu comprei, ele tá aí nos meus top 5 até hoje, tá, gente? Porém, esse perfume aqui, eu falei dele também no vídeo passado, acho que entrou no... não, não. É no vídeo retrasado, que foi dos perfumes mais baratos, tá? É, mais baratos que eu digo de 25 dólares pra menos. Que é mais ou menos o preço que esse perfume custa. Quando eu comprei, eu paguei 53, 54, num kit que vinha esse roxinho, e o... que vinha esse roxinho e vinha o preto. O preto é mais masculino, eu deixei pro Ney, e esse daqui eles falam que é unissex, mas o Ney acha que ele tem mais cheiro feminino. Gente, eu já vou falar logo de cara que esse perfume aqui, ele não agrada todo mundo, ele não é um perfume tão democrático. Porque esse aqui, ele é um perfume totalmente floral, ele não tem nada de doce nesse perfume. Então, pra quem gosta de perfume doce, pra quem... aliás, acho que esse é o único perfume que eu vou mostrar aqui que não tem nada de doce, tá? Então, é... pra quem gosta de perfume predominantemente doce, que tem que ter um docinho de qualquer jeito, entendeu? Não vai gostar desse perfume, porque ele é um perfume totalmente floral, com um pouquinho de amadeirado, assim, pra equilibrar. Eu gosto, eu gosto... eu tenho a maior... confesso que a maior quantidade que eu tenho de perfumes aqui são mais doces. Esse daqui é um dos poucos que eu tenho que não tem doce. Mas, ele tem... pelo fato das flores dele terem o equilíbrio ali com o amadeirado, eu acabo gostando dele, porque ele é um perfume bem forte. Mas, ele é um perfume, gente, de assim, ó... De uma, duas borrifadas. Se quiser dar três aqui por cima, pra cair, pra cair assim no corpo, tudo bem. Mas, é o perfume que, ó... o quarto já empesteou. A Luna não tá aqui comigo, porque a Isabela saiu com ela ali lá fora, pra ela fazer as coisinhas dela lá fora. Mas, se a Luna tivesse aqui, ela já ia estar espirrando sem parar. Gente, uma vez eu passei vergonha com esse perfume, tá? Uma vez não, logo que eu comprei, porque eu não sabia que ele tinha esse cheiro. Então, eu, hein, na empolgação, né? Eu tá, 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 me enchi de perfume. Misericórdia, gente. E, nesse dia, eu tinha quiroprata. Eu tava fazendo sessão de quiroprata nessa época. E eu saí de casa e fui direto pro quiroprata. Meu Deus! E o cheiro não passava. Ela empesteou o cheiro do carro. Empesteou a clínica quiroprata inteira. Esse perfume aqui é pra você usar à noite. E pra você usar com moderação, com duas burricafadas. Eu tomei banho do perfume. E aí, eu passei vergonha, porque eu não dava tempo de eu tomar banho. Aquele quiroprata era super chato, assim. Tipo, não tinha... ele não atendia se chegasse atrasado. E eu fui daquele jeito mesmo. O máximo que eu fiz foi trocar a blusa. Porque, gente, só que pegar na roupa... Essa blusa aqui, é que eu não espirrei muito nela. Tem, mas eu não espirrei muito. A hora que eu botar minha roupa pra lavar, eu vou lavar e vai continuar com o mesmo cheiro. O próximo que eu vou mostrar, também é a mesma coisa. Então, ele é um perfume forte. É um perfume que chega antes de você. É um perfume que projeta muito. É um perfume que não sai. Que chega antes de você. E é um perfume completamente floral. Com algumas notas amadeiradas também, tá, gente? Eu não vou falar de todas as notas dele. Porque, se não, é... Se não, o vídeo acaba ficando muito longo. E eu preciso mostrar só cinco perfumes aqui pra vocês. E aí, acaba ficando um pouco cansativo. Tem rosas e jasmini com as notas amadeiradas. E também tem pimenta rosa na saída, tá? É um perfume que tem que ter personalidade pra gostar. Eu amo. Eu amo. Mas já vi gente que não gostou também. O segundo perfume, gente, é da mesma família. Que tá no meu top 5 da Latafa. Gente, esse aqui foi o segundo que eu mais amei. O segundo que eu mais amei dele. Que é esse branquinho aqui. Ele foi o terceiro a ser lançado. Primeiro eles lançaram esse e o preto. Acho que lançaram junto. Depois lançaram esse. Depois lançaram o vermelho. E agora lançaram o rosa. Esse aqui foi o terceiro. Esse daqui também é da linha Badie Alwood. Só que o nome dele é Honor and Glory. Honor and Glory. Honor and Glory. Esse perfume aqui, gente. Tudo que eu falei do outro em relação à projeção. À duração. E a não sair nunca mais. É com copia e cola, tá? Com a diferença de que esse sim tem doce. E ele é o puro cheiro do coco com abacaxi. Esse perfume, nossa, ele é branco, né? Então não dá pra ver direito. Vou ter que escurecer bem a tela aqui pra mostrar pra vocês, gente. Deu pra ver? Frasco branquinho. É o mesmo frasco que o roxinho, que o ametiste que eu acabei de mostrar. Acho que eu nem falei o nome do outro, né, gente? O nome do outro é ametiste. Da mesma linha, Badia Alwood. E esse aqui é Honor and Glory. E esse aqui é o puro, como eu falei pra vocês, é o puro cheiro do coco com abacaxi. Apesar, gente, assim, esse cheiro aqui não sai. Mas ele é muito, muito, muito bom. O Royal Amber da Oriente, que ele também tem esse cheirinho de abacaxi. Mas esse aqui tem mais, tá? Bem mais. Abacaxi com coco. E ele é totalmente doce. Totalmente doce. Ele é o oposto daquele ali. O que aquele ali não tem de doce, esse daqui tem. Ele é doce e gourmand, sabe? Perfume gourmand, pra quem não sabe, é aqueles perfumes que remetem a cheiro de coisas de comer. Mas tem uns que cheira coisa de comer, mas que é coisa de comer ruim, entendeu? Eu tenho coisa que me enjoa. Por exemplo, essas coisas que a... Não sei se é o Boticário que costuma lançar, de cookie. Esses negócios que tem cheiro de comida, às vezes eu acho enjoativo. Mas não é o caso desse, gente. Esse aqui é abacaxi, nas notas de saída, com creme brûlée. Ele tem canela nas notas do meio, que é as notas de coração, que é aquelas que aparecem mais, né? Canela, pimenta preta. O fundo vai ter aquelas notinhas ali pra de equilíbrio, como vanila, notas amadeiradas, etc. Mas o que mais predomina aqui é o cheirinho de abacaxi doce, gente. Com um jasmin, assim, de fundo. Você sente o abacaxi misturado com a flor, sabe? Só que esse perfume aqui, é o que eu falei, gente. Ele é docinho, ele é gostoso. Ele é frutado, mas frutado só pro abacaxi, tá, gente? Ele é gourmand, ele dura pra caramba na pele. Eu não consigo achar ele enjoativo. Não sei dizer pra vocês se uma pessoa que tem problema de enxaqueque e tal, se ela vai achar ele enjoativo. Eu acho ele zero enjoativo. Eu acho ele gostoso. É aquele perfume que você não quer parar de cheirar. Tanto que eu tô falando aqui com vocês e eu fico aqui. Então, assim, eu gosto mais do Royal Amber do que dele. Mas esse aqui não fica pra trás. Tanto que no meus top 5 da Latafa ele está e aqui ele vai ficar. Maravilhoso, maravilhoso. Esses frascos pesados aí, gente. Terceiro perfume eu também não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que eu mostrei ele num dos últimos vídeos que eu falei sobre perfume. E aí eu detalhei já tudo sobre ele, que é o Fakar. É o famoso perfume da sereia, né, que eles falam. Tem aqui o desenho da sereia no frasco dele. Inclusive, o frasco dele parece muito com o Fleu da Oriente, que também é branco com rose gold. Eles chamam de perfume da sereia porque é o perfume que tem o feromônio. No caso, o feromônio nós estamos falando de Ylang Ylang, tá? Que é o afrodisíaco que eles falam desse perfume, que é o perfume afrodisíaco. Eu simplesmente amo perfumes que tem Ylang Ylang. E eu acho que dos árabes que eu tenho, vou fazer uma pesquisa aqui dos meus perfumes. Mas eu acho que dos árabes que eu tenho, esse daqui é o único que tem Ylang Ylang. E esse Ylang Ylang misturado com flores brancas, gente, que é o que predomina nesse perfume, flores brancas com o Ylang Ylang, faz... é sucesso. É o que dá o sucesso dele, faz ele ficar cheiroso. Ele é sensual, sedutor, elegante e delicado ao mesmo tempo, gente. Ele é maravilhoso. Ele é cheio de flores aqui. As flores brancas, como eu falei, predominam, mas tem também um pouquinho de rosas e peônias, se eu não me engano. E um pouquinho de frutado só nas notas de saída. Mas ele é sensacional. Os dois que eu mostrei pra vocês, gente, os dois primeiros, o Badia Wood, ele combina mais com o inverno ou a noite com moderação, tá? O roxinho, que é aquele que é o fortão, que não é doce, que eu falei pra vocês. Esse aqui até dá pra você usar durante o dia, desde que você use duas borrifadas, desde que você não use, assim, tipo, que você não tome banho. Ele não é um body splash, gente, é um perfume. É pra dar três, quatro borrifadas, dá pra você usar durante o dia tranquilamente. E esse aqui também é democrático, embora eu ache que ele é um perfume mais pé-encontro, date, um jantar, à noite e tal. Dá pra você usar de dia também, com um pouquinho de moderação, mas ele combina mais com a noite, tá? O quarto perfume eu também já mostrei pra vocês em um dos últimos vídeos, que é o meu quarto do top 4, do top 5. Eu mostrei, até que eu mostrei na ordem, viu, gente? Acho que eu só inverteria... difícil, esses dois aqui são empatados. Primeiro, o roxinho, segundo, o branco, do Badia Oud. Em terceiro lugar, fica esses dois aqui empatados. O Fakar com o... é... Princesa das Arábias, né? Que é o Princesa das Arábias, na versão Privé Rosé, que é esse daqui. Esse é o Privé Rosé. Eu tenho o vermelhinho. O vermelhinho eu amo muito também, que ele é docinho e tal. Mas esse daqui, eu gostei mais dele, tipo, ele passou a ser o meu favorito dentre os dois. Se eu não tivesse comprado esse, o vermelhinho ia estar aqui. É a mesma embalagem, igualzinho também, chama a Princesa das Arábias, né? A Merat ao Arábias. Só que é o vermelhinho. E esse aqui, ele se destacou pelo fato dele ter aquele atalcadinho, aquele cheiro que remete a morango com champanhe. Esse aqui, como ele é suave, gente, dá pra você usar ele. Ele é suave, mas não se engane, porque ele dura bastante, tá? Ele é mais docinho com frutado, como eu falei pra vocês. Vocês sentem o morango ali nas notas de saída, mas não se enganem, gente. Não é pra vocês lembrarem daquele Victoria's Secret, o Purse Seduction, que é puro cheiro de morango enjoativo. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de morango com flores. Sim, as notas de saída dele é só frutas. Tipo, é morango, é uva, é laranja, assim. Mas só nas notas de saída, porque aí, conforme o perfume vai evoluindo, você vai sentindo as flores dele, que aí tem rosa, tem jasmin, tem gardenia. Então, tem várias flores aí, né? Além do musk e as outras notas aí, pra dar aquele equilíbrio de sempre. Mas ele é perfeito, ele é gostosinho. Durante o dia, dá pra você usar. Não tome banho de perfume. Gente, é horrível você estar num lugar. Esses perfumes árabes, eles projetam muito. E todos esses que eu tô mostrando pra vocês, todos. Esse é o que, na verdade, é o que menos projeta. Mas vocês imaginam eu trabalhando no escritório, assim, fechado. Você cheio de perfume, todo mundo sendo obrigada a cheirar o teu perfume. Então, se você trabalha em um lugar fechado, use em pouca quantidade. Se você usar em pouca quantidade, tranquilo, dá pra você usar no dia a dia, tá? Agora, se você usar em mais quantidade à noite, daí é sucesso. Meu quarto perfume do top aqui, da Latafa. O quinto perfume, gente, foi difícil de eu escolher. Não é o Yara. Não é o Yara, gente. Eu amo o perfume Yara, tá? Só que o que que aconteceu? Sabe aquele negócio quando tá todo mundo... Fala tanto, 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 e a gente usa tanto, 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 que acaba enjoando? Eu amo o perfume Yara. Ele é um ótimo perfume, assim, pra você usar no dia a dia, pra não incomodar ninguém com cheiro, pra não enjoar ninguém com cheiro, assim. Ele é muito gostoso e tal. Não só ele, como o Now, que eu comprei nos últimos tempos, que eu também amei. Só que, gente, eu tenho um perfume que ele é diferenciado, que eu não mostro muito pra vocês, e que eu não uso ele com tanta frequência, porque ele não é um perfume pra qualquer ocasião. Assim como esse primeiro que eu mostrei pra vocês, que não é pra qualquer ocasião, esse último também não é pra qualquer ocasião, e também pra quem tem um pouco mais de personalidade, tá, gente? Eu tô falando do Taroua Gold de Latafa. É este perfume aqui, ó. Em tese, ele é considerado um perfume unissex, tá? Só que não. O Ney, eu dei pro Ney cheirar. Eu concordei com... Eu já tinha essa minha opinião antes dele cheirar, mas eu deixo ele cheirar todos, né? Porque se ele falar que quer algum, eu deixo ele usar. Mas pouquíssimos desses que eles falam que são unissex, ele quer pra ele. Esse daqui, gente, agora que ele tá um tempo fechado, ele até deu uma macerada, o cheiro dele tá um pouco mais suave, sabe? Mas esse perfume aqui, ele tem totalmente a vibe do Libre. Eu não tenho o Libre Intense, tá, gente? Pela cor dele, talvez ele lembraria mais o Libre Intense do que o Libre. Eu só tenho o Libre normal. Mas é a mesma vibe. Embora ele tenha ali as características do perfume árabe, ser mais oleosinho, ter bastante projeção e tal, Eu acho que de todos que eu mostrei pra vocês, esse daqui é o que mais caminha um pouquinho pros perfumes franceses, tá? Ele é um perfume predominantemente floral, só que floral de flores brancas, tá? Não é flores vermelhas ou rosas mesmo. Tanto que as flores principais que tem nele, jasmine egípcia, viu, gente? É nobríssima jasmine egípcia. E a Orange Blossom, que é as flores da laranjeira, sabe? Eu acho que é isso. Orange Blossom, eu acho que é as flores da laranjeira. E nas nossas notas de saída, vai ter um cítricozinho com a lavanda. Que a lavanda, gente, é aquele cheiro fresco, sabe? É o que vai deixar ele um pouco mais fresco nas nossas notas de saída, misturado com cítrico, já que ele é tão floral. E ele tem pouco doce também, gente. Ele tem nada de doce, mas eu confesso que ele, apesar dele não ter doce, ele não chega a ser tão imponente quanto esse aqui. Porque esse aqui ainda tem as notas amadeiradas que misturam com as flores e faz ela predominar bastante. Agora esse aqui só vai ter notas amadeiradas. E ainda assim, essas notas não são, assim, aquelas mais fortes. É Vetiver e Amber, se eu não me engano. O Amber, quando o perfume é mais ambarado, ele cheira menos madeira do que outra coisa. Então, como ele não tem aquela madeira significativa, assim, sabe? Que faz o cheiro dele ficar mais imponente. Então, ele acaba se tornando um perfume totalmente floral e fresco. Mas um perfume da noite, gente. Totalmente a vibe do Libre. Então, como eu gosto muito do perfume Libre da Yves Saint Laurent, é um dos meus favoritos. Ele e o Coco Mademoiselle são os meus dois favoritos. Eu gosto do Mês de Hora, eu gosto do My Way. Eu tenho vários da Calvin Klein, que eu gosto muito também de outras marcas. Mas eu acho que o meu top dos franceses, assim, é o Libre. O Libre, o Coco Mademoiselle. E o My Way com o Miss Dior, assim, sabe? Mas esse aqui, ele tem totalmente a vibe do Libre. Eu tenho o ciúminho dele. Ele não é um perfume caro, viu, gente? Eu acho que ele tá na faixa aí de uns 30 e poucos dólares. Ele é da linha Pride, da Latafa. E ele é maravilhoso. Eu tenho o ciúminho dele. Ele pode ver que eu pouco falo dele pra vocês. Mas ele é da linha Pride. E é aí o meu quinto dos meus top 5 perfumes de Latafa, gente. E aí, me contem. Vocês conheciam algum deles? Assustaram que eu não mostrei o Yara aqui, gente? Verdade, né? Acho que todos os que eu mostrei pra vocês, o mais fresco, assim, pro dia a dia, é o Princesinha das Arábias, né? O resto, vocês veem que eu sou mais do perfume que projeta mesmo, né? Mas eu tenho vários frescos aí. Pra quem não gosta de perfume que projeta tanto, que tem um cheiro bem forte, assim, eu sugiro que você assista o vídeo que eu postei de perfumes árabes pra iniciantes, que lá eu dou bastante sugestão pra vocês de perfume que vocês vão se assustar menos, tá bom? Vamos discutir aqui nos comentários. Vocês conhecem algum deles? Qual deles vocês têm mais vontade de experimentar? Deixa seu like, que vocês me ajudam muito o YouTube a divulgar aqui o meu canal, entregar os meus vídeos pra mais pessoas. Se inscreva, se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, porque eu tô sempre lá conversando e batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus! E aí E aí E aí